Quer conhecer todos os benefícios do cartão Ipiranga? Não precisa ter lá para perguntar. A gente descomplica ele para você aqui. O cartão de crédito Ipiranga tem vantagens para quem sempre abastece na rede de postos. Abastecendo nos postos Ipiranga e pagando com o seu cartão, você dobra seus pontos no programa Quilômetro de Vantagens. E, além disso, no aplicativo Abastece Aí, você ganha 5% de desconto fixo em combustível. É importante lembrar, o cartão Ipiranga exige renda mínima e também cobra anuidade. Bom, e por ser um Itaú Card, ele também oferece outros benefícios bem legais, assim como 50% de desconto em cinemas e teatros de todo o país. Gostou do cartão de crédito Ipiranga? Que tal solicitá-lo? Ele é uma ótima opção para os apaixonados por automóveis. E se tiver alguma dúvida, manda aqui para a gente, porque você já sabe, né? Nós descomplicamos os bancos. Legenda Adriana Zanotto